Oi pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu tô aqui pra mostrar, pra mostrar e pra dar dica pra vocês de dois livros pra você pintar, pra você desenhar, pra estimular sua criatividade nesse mundo fashion, isso mesmo. Nesses últimos tempos eu tenho tentado investir, mas não só investir em dinheiro, mas em tempo também pra estimular minha criatividade. Eu gosto muito desse mundo da moda, eu acho assim que é assim, fascinante mas eu não sei exatamente qual é assim o meu talento, ou enfim, o que eu gostaria mesmo de fazer mas eu tô tentando estudar um pouco, costurar, desenhar, enfim. E eu sou fascinada por essas coisas. E vendo um post do Garotas Estúpidas eu vi a indicação de um livro que eu vou estar mostrando pra vocês mas eu vou mostrar dois pra vocês que é da mesma autora e vamos lá, vamos começar. Eu vou começar pelo pequenininho aqui, que chama My Wonderful World of Fashion Postcard Nada mais, nada menos que são vários que são postais, na verdade são. Por quê? Aqui, gente, nesse livrinho aqui, são peças de roupa, champéu, meia, coisas que você pode estar cortando se você quiser destruir, mas você pode, porque o livrinho é seu, então você faz o que você quiser. Mas, na verdade, aqui tem vários desenhos, eu não sei se vai dar pra vocês verem, muito bem, eu vou tentar mostrar. Tem várias coisas aqui pra você usar a sua criatividade. Por exemplo, aqui tá essa blusa aqui, um kimono pra vocês verem muito bem. O que você vai fazer? Você vai usar, você vai personalizar esse kimono da forma que você quiser. O kimono tá aqui e você vai criar. Criar, colocar desenho, colocar flores, estrelas, enfim. Você vai personalizar esse kimono. E atrás do kimono, aqui atrás dessa mesma página dá pra você colocar um selo, escrever pra quem que é, enviar, porque é tamanho de um cartão postal acho que é realmente do tamanho de um cartão postal eu não... um cartão postal original é mais ou menos assim. Não sei se tá me entendendo. Dá pra você realmente enviar o seu desenho pra quem você quiser. Então, gente, eu achei, sim, super bacana. É um livrinho que dá pra você, assim, tipo assim colocar uns lápis de cor bem pequenininho na sua bolsa se você vai no correio, em algum lugar que você tenha que esperar você pode levar esse livrinho, colocar na sua bolsa e quando você tá esperando pela sua chamada, enfim você vai pintando, vai usando a sua criatividade. É um livrinho, sim, super bacana super recomendo. E a autora é Nina eu não sei se eu vou pronunciar corretamente o sobrenome dela, mas eu vou tentar Chakrabarty Chakrabarty, eu acho que é assim Nina Chakrabarty esse livrinho aqui aqui eu paguei nele para paguei nele 6 libras e 95 tá o preço aqui já na capinha. Esse aqui é um livro bem pequenininho mas da mesma autora eu comprei esse grandão aqui que chama My Wonderful World of Fashion um livro para desenhar, criar e sonhar mas é verdade, gente tu tá falando aqui é verdade, porque olha como ele é grosso ele é grande e aqui, gente, é mais ou menos o segmento daquele livro ali, do pequenininho concessão que você não pode mandar porque não é cartão postal mas aqui, gente, tem olha só tem coisa aqui que dá pra você cortar cortar, desenhar aqui, ó tem páginas em brancos aqui que tá dizendo o que é pra você fazer como alguém poderia achar achar o que tem dentro da sua bolsa como se fosse um raio X do que tem dentro da sua bolsa e você desenha a sua bolsa e o que tem dentro da sua bolsa aqui tem bolsas aqui também que é pra você personalizar, criar deixar ela com a sua cara com o seu estilo, enfim gente, esse livro aqui ele é maravilhoso tem chapéu pra você personalizar tem muita coisa minhas gente, esse livro aqui ele é ótimo você tá pensando que eu tô indicando mas eu ainda não desenhei não pintei por quê? eu tô esperando chegar na verdade eu comprei alguns lápis de cor mas eu queria eu quero na verdade um lápis de cor assim não profissional mas um pouco melhor que esse normal que você compra em qualquer lugar queria investir um lápis de cor legal porque o livro por si só não é tão barato assim então e eu quero guardar com recordação com o meu primeiro livro não o primeiro livro o livro assim que eu desenhei comecei a usar minha criatividade e não quero que ele seja assim desenhar pintar de qualquer jeito então tava esperando chegar na verdade nos meus lápis de cor um pouco mais profissional pra poder tá começando a pintar você pode usar o lápis de cor que você quiser canetinha enfim é opção sua mas eu tava esperando chegar os meus que é um pouco mais profissional pra começar a pintar gente não é só pra adulto esse livro aqui eu indico pra adolescentes também que gostam desse mundo fashion que tá querendo realmente te investir ou ter mais conhecimento usar realmente começar a usar sua criatividade esses dois livros aqui gente são fantásticos fica aqui a minha indicação pra vocês eu espero ah antes de terminar o valor dele tá escrito aqui 12 libras e 95 pense ou 95 centavos 12 libras e 95 fica pra vocês aqui a minha dica eu espero que vocês tenham gostado do vídeo qualquer dúvida ou sugestão que eu possa estar esclarecendo pra vocês deixe seu comentário aqui abaixo beijo beijo pra vocês pessoal e até o próximo vídeo gente tchau 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 tchau